Agora nós vamos conversar, então, com o Carlos Vendrame. Silvia, um beijo grande pra você, que Deus abençoe grandemente. Então, você é a próxima entrevistada, né? Agora veio o marido, depois é você. Você vai ensinar como se colocar uma mesa, né? Com requinte, bem agradável pra receber as nossas visitas. Uma mesa bem posta, sempre é muito agradável, né? E você faz coisas lindas. Pensa que eu não te acompanho, né? Te acompanho? Acompanho tudo, sei tudo de você. Tudo, não escapa nada. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, Itamiris, tudo ótimo. Que prazer te receber por aqui. A gente só ouve falar da EMEA Máquinas, de um dia, e o que está acontecendo com as seis cestas básicas. A dona Maria lá, a Secred, levou 85 cestas. E vocês? Se for 85, eu banco. 90, eu dobro. Dobramos a aposta. E dobraram a aposta e deu super certo. Estivemos lá entregando, né? As 90 cestas. É verdade. Agora, por favor, me explique. Gente, não é 30 dias, viu, de campanha. Ele falou que já há uns 90 dias, já não passou um pouquinho dos 90 dias. Me explica por que isso aconteceu. Você é o vice-presidente do Lions. Isso. Eu te conheci no Lions. Assim, eu já conheço ela há mais tempo. E como que tudo isso aconteceu? Isso foi dentro do Lions que amadureceram a ideia? Ou foi dentro da EMA Máquinas? Porque tem muitas pessoas que durante a pandemia não se deram bem com vendas. Muitos fecharam as portas. E muitos, graças a Deus, se deram muito bem, né? Continuaram ganhando dinheiro, continuaram vendendo os seus produtos. Verdade. Tamires, o agronegócio, apesar da crise, da pandemia, tem andado de vento em popa. Muito bem. Agora, a pandemia, realmente, ela atingiu alguns segmentos da sociedade de forma bastante forte. Então, ocasionou fechamento de empresas, demissões, desemprego e muitas necessidades. Como responsabilidade social, a Jundir, que é a marca que nós representamos e sua rede de concessionários e que a EMA Máquinas faz parte, lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para atender justamente esse público mais necessitado. E o recado da Jundir foi o seguinte. Tudo que for arrecadado de alimento não perecível, nós iremos dobrar. Então, foi solicitado o nosso engajamento. Nós fizemos isso, começamos. Temos como parceiro o Lions Club de Moarama, agricultores, parceiros, amigos de diversas localidades, circunvizinhas ao Moarama. Para você ter uma ideia, nós atingimos 21 municípios da região aqui da Amerios. Então, teve clientes que doou uma cesta, duas, teve que doou 30 cestas. Entendeu? Então, em função disso, foi se multiplicando e um movimento muito interessante, Tamires. A gente vê também a distribuição de forma uniforme para chegar nas pessoas mais necessitadas. Quero lembrar que a EMA Máquinas não distribui cestas. Ela apenas está engajando a campanha, está solicitando o apoio da comunidade em geral. Para tudo que for arrecadado, nós iremos duplicar. Então, pode ser entregue por Lions e também a pessoa que doar ou a empresa que doar fala Carlos, nós vamos doar 20 cestas básicas, só que eu quero que você entregue lá na UOPECAM. Nós entregaremos lá e a própria duplicação também será entregue na UOPECAM. Então, nós não temos ingerência para onde vai ser entregue as cestas. Quem define aonde vai as cestas é a pessoa que doou. Nossa, que lindo, gente. É muito bonito isso. Já pensou se os empresários que estão assistindo a gente fizerem isso também? É uma forma que você tem muito especial de ajudar entidades, pessoas que estão precisando muito de vocês, muito. E eu sempre falo que a gente ajudando, a gente não sabe de amanhã, né? Mas faça o que você puder. Faça o bem no Lions a quem. Então, sempre é muito importante e eu sei que você encabeçou isso, você é uma pessoa que gosta muito de ajudar o próximo e nós temos que ter isso no nosso coração. Nós não podemos pensar só na gente, só pensar em si. Nós temos que pensar no próximo. Com certeza. E essa campanha, essa cesta, a dobra de cestas aí que eu acho um espetáculo. O dia que o Jacques Pacheco falou assim para mim na campanha do dia D, ele falou assim para mim, Tamiris, o negócio é o seguinte, se a gente arrecadar 50 cestas, a EMA Marques falou que dobra. Então, nós temos que arrecadar cestas. E nós fomos entregar as 90 cestas, porque eles arrecadaram 45 e daí vocês dobraram. Dobramos a aposta. Três carros cheios lá de mantimentos. Fizemos a entrega, foi entregue lá para a dona Maria da Sopa lá, que ela faz um trabalho voluntário fantástico. Lindo. Então, a gente fica mais feliz ainda quando essa doação, essas duas ações, elas atingem... Você sabe para onde vai. A gente sabe, exatamente. Isso que nos deixa feliz. A gente fica muito contente, feliz e mais engajado. Então, nós queremos, não temos limite de quilo para arrecadar. Quanto mais arrecadar, mais nós iremos duplicar, Tamiris. Verdade. Eu já presenciei, não aqui na nossa cidade, mas em outra cidade, trabalhava também na TV, mandava lá em cestas, vamos imaginar lá, 90 cestas básicas, e às vezes ser desviada a mercadoria, as cestas ou coisas assim. Eu presenciei isso e é muito triste. É verdade. É como nós falamos, a Casa da Sopa, a gente sabe que ela tem que fazer as marmitas e é quase 100 refeições dia. É. A gente para para pensar quantos quilos de arroz vai, os três, os dois, três pacotes de arroz e cinco quilos ou mais, né, para arrumar uma marmita. Só que tem criança, que a gente observou lá, que ela não vai buscar uma marmita, né, mas ela vai buscar duas, três, ela já leva para o vô, ela já leva para a vizinha. Então, sempre precisa muito, né? É verdade. Tamires, nós também lançamos um desafio para os prefeitos da região. Opa! Tipo um dia D, que seria o dia 20 de setembro. Ah! Então, quanto mais o prefeito, a comunidade, a Câmara de Vereadores, a Secretaria de Ação Social, quanto mais eles arrecadarem de alimentos, até o dia 20, nós iremos duplicar. Então, veja bem, se nós temos 21 municípios da nossa área e cada prefeito arrecadar, por exemplo, dois mil quilos, são quarenta e dois mil quilos arrecadados, né? E nós iremos doar mais quarenta e dois mil quilos. Você entendeu? Isso dá um total de oitenta e quatro mil quilos. E é importante que o que a prefeitura e a comunidade arrecadar vai ficar lá na própria comunidade. Você está entendendo? Então, é um trabalho fantástico, né? Eu acho que esse dia D do dia 20 de setembro vai ser um dia fantástico. E nós queremos fazer parte dele. Mas que lindo isso! Mas dessa parte eu não sabia. Isso começou agora? Já passaram para os prefeitos? Já passaram para o Celso Pozo Bom aí e tudo? É, já passamos. Eu estive em programa de rádio no domingo, falei, pedi para a minha equipe também visitar a prefeitura, falar sobre isso, reforçar, se engajar. Então, quanto mais a gente fizer, melhor. O único agravante nosso, neste momento, é que essa arrecadação, ela se insera dia 30 de setembro agora. Então, quanto antes a comunidade, as pessoas se engajarem, melhor. Então, nós queremos ajudar, nós queremos duplicar. Não temos limite de peso, de quantidade. Arrecadou, vamos dobrar aposta. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Essa dobra de aposta sai do teu bolso? Não. Como que funciona? Não, na verdade, a John Deere, que é um fabricante de máquinas agrícolas que a gente representa aqui. Que é as melhores do país? As melhores do país. Ela atua, ela é líder no mundo. E ela, como responsabilidade social, hoje as empresas têm uma missão muito importante, que é com relação ao meio ambiente e ao social. Então, ela sabendo que ela pode fazer isso, e como eu falo, uma andorinha só não faz verão, Tamir. Não adianta o presidente da John Deere lançar a ideia e a informação não chegar na base, nas agências, sabe? Então, foi feito, foi disseminada a informação, chegou aqui, eu me engajei, convidei o Wilson, que é o meu parceiro do Lions, falei, Wilson, vamos junto, a campanha é interessante. A dupla de peso, hein, gente? Podemos fazer um trabalho muito grande. Então, às vezes, uma ação, ela pode ser um sucesso ou um fracasso. Depende muito de quem está engajado. Gente, como que pode ser fracasso uma situação dessa? Justamente. Então, quando a gente se associa a pessoas fantásticas, entidades, né? A gente sabe que pode fazer um volume de arrecadação e um benefício a quem mais necessita, muito grande. Nossa, duas pessoas que estão tão envolvidas com o Lions. Há quantos anos você tem de Lions? Olha, eu, a data exata, eu não tenho mais, faz mais de 10 anos. Eu também já assumi a presidência lá do Lions, né? Você já foi presidente, né? Já fui presidente, né? A Silvia, minha esposa, também já foi secretária. Ela se envolve bastante, sabe? É, sempre bastante envolvente. É um casal envolvente. E eu estou junto agora com o Wilson, também, na vice-presidente, dando apoio para ele. Você também foi bancário. Os dois foram bancários, né? É, eu fui bancário do antigo Bamerindus. Nossa, não existe mais o nosso Bamerindus, né? Não existe. Só ficou as agências para outras situações. Lá em Cascavel tem duas. É verdade, verdade. O Bamerindus, o que aconteceu com o Bamerindus? Foi vendido. É, ele foi vendido naquela época, lá que tinha muito boato, lá. E daí, o HSBC acabou comprando o Bamerindus, né? E mais recentemente, olha como é que é. No Brasil, o Bradesco comprou o HSBC. Então, está tendo uma consolidação no sistema bancário muito grande. Então, onde tinha muitos bancos, hoje está restrito a um pequeno grupo de bancos. A junção aí, então, estão encolhendo. E é verdade mesmo. Onde tinha 10 agências, estão ficando com 13 e por aí vai, né? É isso aí. Algo mais que você queira falar do nosso lindo projeto, da nossa campanha. É lindo demais. Não, ela é uma campanha envolvente, sabe? Muito envolvente. A campanha que mata a fome de muitas pessoas. Exatamente. Então, eu não sei se o ano que vem vai ter isso, né? Mas eu fico feliz, esse ano, quando foi lançada essa campanha, eu estar aqui na Concessionária Jundir, na EMA Marques, e fazer parte disso, né? Então, triste seria se tivesse uma campanha dessas, eu não me envolvesse. E depois a sociedade falava o seguinte, Vendrame, você era gerente lá da EMA, saiu uma campanha assim, você não se envolveu, você não arrecadou nada. E ia ficar chato para mim, né? Mas eu estou fazendo o contrário, eu estou me envolvendo, estou falando com os parceiros, com os amigos, com os empresários, com clientes, sabe? De toda a região. Quanto mais a gente arrecadar, mais coisas fantásticas a gente vai fazer. E essa empresa é uma bênção também, né? Que Jesus abençoe grandemente todos que trabalham na EMA Máquinas, as pessoas que colaboraram, né? Que doaram uma cesta, duas, três. Como você falou, que teve empresário que até 30 cestas. É, isso. É, desembolsar o dinheiro para comprar 30 cestas básicas. E eu estava observando até as cestas básicas, esses dias. E eu falei assim, nossa, aí tem o arroz que eu como, o café que eu tomo. Marca, marcas boas. Não que eu sou de comer o café, o melhor marco, o arroz. Mas boas marcas, boas marcas. Verdade, é uma cesta bem robusta. Robusta e de boas marcas os produtos. Isso, de 24, 25 quilos, quer dizer, isso é fantástico, né? É, não é cestinha não. É cestão mesmo. É verdade. Quando eles chegaram aqui hoje, eu falei assim, geralmente quem vem no programa me traz um presente, né? A Thalita tinha trazido o café mineiro para mim. Daí eu olhei para ele e falei assim, meu presente. Porque geralmente quem vem me traz um presente. O Wilson falou assim, eu ia trazer um boné para você. O Carlos ficou todo sem jeito. Eu sei, cadê a máquina? Ele falou, mas uma máquina de um milhão e meio? Ah, isso eu fiz com o seu Joaquim. Mas mesmo que você vai pôr o boi. Na garagem, é. Se for uma vaca, melhor ainda. Eu tiro o leite. É verdade. Ah, mas brincadeiras à parte. Eu fiquei muito, muito feliz em te receber aqui hoje. Ótimo. Que seja a primeira de muitas. Isso. Sempre trazendo coisas boas. Essa é a primeira vez que o Carlos vem aqui no estúdio do programa da Tamires. E falando desse projeto lindo que fizeram da EMA Máquinas. É espetacular, gente. É muito, muito lindo e muito abençoado. Porque com essa pandemia, nós já estávamos dentro de uma crise. Daí veio a pandemia ainda para ajudar. Então, foi muito difícil. Agora está acalmando. Mas ainda está muito difícil para muita gente. Porque há grande desemprego. Verdade. Muito. A gente tem falado com umas empresas que prestam assistência aos mais necessitados. Geralmente, as informações que a gente recebe é que tem muita gente com necessidade de alimentar. Bastante grande, viu, Tamires? E nós estamos procurando fazer a nossa parte. E estão fazendo muito bonito. Obrigado. Muito lindo e muito abençoado, viu? Estou muito feliz. Que Jesus te abençoe. Amém. Obrigado a todos nós. Sucesso sempre. Obrigado. A EMA Máquinas já é um sucesso, né, gente? É um sucesso. Ela é conhecida mundialmente. E é uma empresa que eu já conheço lá de Cascavel já. E também em Palotina. Eu morei um ano e pouquinho ali em Palotina. Foi convidada para administrar uma emissora de rádio. Mas depois recebi um convite para vir para cá. E cá eu estou, como diz o português, né? Né, seu Joaquim? Um abraço para o senhor. Muito obrigada. Até mais aí. Até mais. Obrigado. Vamos conversar com o Wilson Avigo Antônio. Ele é proprietário da Link Monitoramento. Foi bancário também por 26 anos, gente. É uma vida, né? Atualmente ele é presidente do Lions Club. Um abraço para todos aí do Lions. Principalmente o meu amigo Mauro, que já veio aqui no programa. Gosto muito de conversar com ele. Uma pessoa encantadora. E você é presidente em 21, 22, né? Também muito envolvido com trabalhos sociais na nossa cidade. E isso me deixa muito feliz, porque quando a gente se depara com pessoas assim, que elas dedicam um pouco do tempo delas para os trabalhos sociais, atendendo entidades. Então, isso é muito importante. Que na verdade, eu sempre falo, todos nós temos um tempo ocioso. que poderemos estar ajudando alguém. O tempo quem faz somos nós. Então, a gente dá um jeito quando quer. Quando quer. Não colocar a culpa em pandemia, colocar a culpa nisso, naquilo. Sempre falo que muitos procuram usar uma muleta, né? Tudo bem contigo, Wilson? Tudo ótimo. Presidente do Lions. Linda camisa, Fernandinho. Você viu que camisa bonita? Camisa que muito me honra estar vestindo. Muito me honra também. Por isso que eu tenho minha orquídea amarela aqui no estúdio, porque eu gosto do amarelo. O amarelo ouro é a nossa bandeira, né? É o nosso Brasil sempre. Isso mesmo. Meu amigo, que campanha maravilhosa, linda, abençoada, hein? Essa de dobrar, gente. Eu vou te falar uma coisa. É bom demais. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma campanha assim, que você doa um quilo de alimento e ganha outro. Ter uns parceiros como esse, tem que ser muito privilegiado, né? Eu acho assim, no atual momento que está passando o nosso país de mundo, é uma coisa totalmente fora da curva, né? Vamos falar a verdade, né? Porque uma empresa que tem, do dia para a noite, vamos fazer uma campanha? Vamos doar cada quilo de alimento? Isso é uma forma de agradecer, eu acho que, a todo o trabalho que eles vêm fazendo, né? E de retribuir, né? De uma forma bem melhor do que doar dinheiro, eu acho que é assim. Porque a fome, é o que eu falo lá no Laios, chegou a sexta, eles perguntam, ô companheiro, quando que vamos distribuir isso aí? Eu já falo, ó, no meu ponto de vista, hoje a hora que nós saímos daqui, já não fica nenhuma aqui dentro. Sim, tá certo. Porque lá no Laios, o que a gente pensa, Tamires? Tem muita gente, tinha pessoas que ajudavam com doação para nós. Hoje a gente está ajudando ele. Amém. Você comentou agora há pouco de empresas fechadas, né? Pessoas desempregadas. Então, a nossa preocupação no Laios é qual que é? É tentar resolver o problema de todo mundo, através da sexta, através do banco ortopédico, que você sabe que a gente tem lá. Verdade. Então, é... Vocês tinham campanha de óculos também, né? Isso, campanha de óculos, várias ações que a gente toma lá, porque você que está no Laios, você está ali para quê? Para servir as pessoas. Eu estou há três anos no Laios. Quando eu cheguei aqui, eu fui para o Laios e, como eu já gostava de fazer ações antes, que eu já comentei com você... Sim, é outro também, que tem um coração derretido. E, então, a gente... Um coração grande. A gente fala assim que, quando você vai para o Laios, você tem que ir assim, eu vou para trabalhar. Você não vai ganhar nada ali. O que você vai ganhar é aquela gratidão de você ver você dando uma cesta de alimento para uma pessoa, a pessoa precisando, que você chega de surpresa, igual a gente pegou aí essas cestas que a gente conseguiu lá, que foram 114 cestas, a de onde ir nos deu mais 114 cestas. Então, você veja, é uma coisa assim sem explicação. Aí, como que o Laios está fazendo? Você falou da Casa da Sopa, então nós também fazemos algumas doações para eles. Só que, nesse momento, o que nós fizemos? Companheiros, tem aqui 114 cestas. Eu tenho certeza que cada um dos companheiros ali conhece uma pessoa que está precisando. Então, vamos primeiro atender aquela família que está precisando. Foi o primeiro passo que a gente fez. Fomos lá, entregamos todo mundo. Olha, eu preciso de cinco, eu preciso de três, eu preciso de uma. A gente distribuiu entre todos lá. Agora está chegando mais algumas lá. Não é, Cádio? Onde a gente está? As entidades têm que ter o cadastro, no caso? Não. O que nós do Laios estamos fazendo? A gente pede para os companheiros que a maioria conhece alguém que está precisando. E tem companheiros, que inclusive eu e um outro companheiro do Laios, o que nós colocamos no carro e fomos para os bairros de Umarama. Só que hoje você chega nos bairros, você não sabe qual a casa que está precisando de uma ajuda. O que nós estamos fazendo? Nós estamos indo nos PA, nos postos de atendimento, falando com aquelas assistentes comunitárias. Assistente social. Porque elas conhecem todo o bairro. Elas sabem quem realmente está precisando. Tamires, olha, só de falar dá um arrepio até agora. Você se emociona. Imagina. Porque é uma coisa assim, você vê a pessoa precisando. Quando você chega, ela chora, ela te abraça. Então são coisas assim que emocionam mesmo. Esse é o nosso trabalho no Laios. Esse é o prêmio que a gente recebe de estar lhe servindo. Porque não tem coisa melhor do que você ajudar o seu semelhante. Pois é. A gente ouve muitas histórias interessantes de mães de família, principalmente. A mãe que é mais tocada para uma situação difícil dentro de casa. dela falar, meu Deus, o que eu faço? Meus filhos passando fome. Eu desempregada. Não tenho um provedor em casa, que seria o esposo. O que eu faço? De repente aparece um anjo com uma cesta básica, né? Sabe? A gente conversando aqui, mas é bem interessante isso, né? Ganha uma cesta. Vem o anjo e dobrou. Como que a EMA Máquinas pode ir mal? Deus abençoa. Deus abençoa. Por isso que vende tanto. E quanto mais ajuda, mais tem. Isso é muito bom. Ter vocês dois aí à frente disso tudo. Gente, é uma bênção, uma bênção. Eu tenho acompanhado as doações. A Cicred está comigo há 17 anos. Então, você estava comentando. A Dona Maria, o dia C era para fazer em julho. Mas o que aconteceu? Começaram em maio. Por quê? A Dona Maria estava passando por dificuldades com as marmitas. Não tinha muitas coisas. Estava faltando muitas coisas. Foi onde que o Jacques Pacheco começou o movimento cedo. Aquele menino também, eu vou contar, menino de ouro, viu? Admiro muito, muito. Ele começou antecipada a campanha dele, o dia C, das cooperativas. E foi onde que ele arrecadou as 45 cestas básicas. E levamos lá para a Dona Maria. E não foi só as cestas básicas. Foi brinquedos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, cobertores. Porque ia começar o frio. E que nós tivemos um frio rigoroso esse ano. O frio muito... Gente, olha, sério, eu não lembro. Eu já tenho um bocadinho de anos nas costas. Mas eu não lembro de um frio tão rigoroso que nem esse. É congelante. Então, ele fez a campanha. Eu achei muito lindo, maravilhoso, muito abençoado. E, de repente, ele me fala. Depende que a gente arrecadar a EMA Máquinas que vai dobrar. E dobrou. E nós vamos entregar. A Dona Maria dá risada, gente. Sério. Ela dá como de estar rindo à toa. Mas só que isso também não é pra muito tempo. Por quê? Ela faz muitas marmitas. Não é verdade? Com certeza. E outra, né, Tamirias? Você, fazendo esse trabalho voluntário, vem tudo em dúvida pra você também. Amém. Não é verdade? Amém. Inclusive, se você me permite, nós agora, no sábado, no próximo sábado, eu, o Carlos, toda a nossa equipe do Laios, lá os companheiros, nós vamos fazer, vamos colocar um ou dois companheiros nos mercados de Umarama. Pra quê? Pra arrecadar mais alimentos. Colocar uma caminhoneta ali na praça, com uma faixa, lá quem puder. Lá doar um litro de óleo, um pacotinho de macarrão, o que você der. Se não puder, liga pra gente. Nós vamos lá buscar na sua casa. A gente quer fazer o dia, o dia de nosso, né? Vamos fazer isso, porque cada quilo que a gente ganhar, vai ser dobrado, né? Nós fizemos uma reunião essa semana passada, até tinha um padre que tava lá com a gente na reunião, veio nos visitar, pediu pra ele falar nas igrejas, né? Pede, na hora lá, pede pros fiéis trazer. Os padres, os pastores. Nós não vamos nem pegar os alimentos lá. A gente vai lá, só fotografa pra provar pra John Deere que a gente fez essa arrecadação junto com a igreja. A hora que chegar, nós vamos lá na igreja, vamos devolver pra ele aquele em dobro, com parceria da John Deere. Nossa, gente, que lindo. Que benção. Então, a gente tá procurando assim, vamos fazer, não é? O Laios, estamos falando do Laios, né, Tamiris? Porque o Carlos é o meu vice-presidente lá. Então, a gente, falei, gente, não podemos perder uma oportunidade. Você é o presidente do movimento, hein? Não. Esse é, o presidente e o vice, são movimentos mesmo. Eu acho assim, não é o Laios, eu acho que todos têm que estar envolvidos. Todos. Ninguém trabalha sozinho. Eu acho assim, o empresário... Nós trabalhamos em equipe, né? Sim, o empresário chega, Tamiris, me dá uma dica aí de algum lugar que tá precisando. Gente, se vocês forem nos bairros de Umarama, passar em cada bairro aí, tá muito bonito, tudo asfaltadinho, tudo arrumadinho, você passa, você não sabe qual a casa que tá precisando. Pergunta pra assistente comunitária ali, pro líder do bairro ali, ele vai te falar. Tá complicado, gente, a situação tá complicada. Pessoas me ligam direto, pedindo, falam, gente, ainda não chegou, porque tem um tempo de retorno depois que a gente faz isso lá também, né? Então, Tamiris, todos que puderem ajudar, nós vamos estar na porta dos mercados, vamos estar lá na praça. Quem puder ajudar, liga pra mim, eu vou deixar o meu telefone com você depois, dá pra você passar. Pode ligar, tá? Pode falar agora aqui, teu telefone. Posso falar? Pode. Então é 99757-4662. Pode me ligar, ó, tem aqui um quilo de macarrão. Nós vamos lá buscar. Claro. Um quilo de macarrão vai tratar no mínimo de três pessoas. Se ele não tem nada pra comer naquele dia, ele vai comer um macarrão. Então, gente, eu acho assim, não vamos perder essa oportunidade. E outra coisa que eu queria pedir, venha pro Laios, venha ser um companheiro nosso, tá? O Laios precisa de muita gente pra servir. O Laios é uma instituição, vamos dizer assim, que tá aqui, acho que desde 68, eu não me recordo a data exata. Então, vamos lá, vem aqui, tem os companheiros que estão ali, são tudo gente de primeira, né? Porque se tá ali há 15, 20, 40 anos, por que gosta? Então, são pessoas que estão ali pra trabalhar, pra servir o nosso próximo. E você, se quiser vir pro Laios, liga pra mim, vem aqui, vem falar com nós, vamos colocar você lá, vem ajudar a gente. Vocês vão ver o quanto que é gratificante você ajudar o seu semelhante. Quando eu cheguei aqui, o Orlando foi o meu padrinho, né? Eu chamo ele de meu segundo pai. Então, ele me levou pra lá. Eu já sempre gostei de fazer algumas ações, igual eu te mostrei, aquela companheira das cadeiras, né? Graças a Deus, todo final de ano eu tenho os companheiros, os amigos de fora, que a gente sempre faz uma campanha. Igual esse ano, a gente conseguiu 39 cadeiras de roda. Então, eu acho assim, doamos até pro Laios, né? Pra Opecam, pro Larson Vicente. Então, isso não tem preço. E muitos falam pra mim, eu não tenho coragem de fazer isso que você faz, mas se você me pedir, eu te ajudo. É uma realidade. Eles falam, eu prefiro doar do que tá recebendo. Ai, sempre, com certeza. Não é verdade? Então, a gente nunca para, assim, igual você falou, todo mundo tem seu tempo. Ah, eu não posso, não vou porque eu não posso. Você não pode hoje, mas amanhã você pode. Então, eu acho que o companheirismo é uma coisa muito boa. Você mesmo sempre tá lá no Laios com a gente, você sabe como que é gostoso. Vai lá, vai bater um papo, principalmente nessa pandemia, que a gente tem que seguir todo um protocolo lá. Fica um lá no seu cantinho, mas só de você sair de casa e sentar lá do lado, tá 3, 4 metros um do outro, é muito bom. É gratificante. Então, tem pessoas que vai pirando, né? De ficar em casa, não é verdade? Não, é mesmo. Gente, olha, é muito gostoso. O dia de reunião de vocês... É na quarta-feira. Nas quartas-feiras, 20 horas. É, agora nós estamos, por causa da pandemia, nós estamos fazendo a cada 15 dias, né? Primeira sexta-feira, primeira quarta-feira de cada mês e na terceira semana de cada mês. Cada 15 dias, né? Mas quem quiser, pode chegar lá no Laios. Eu quero que você saia em dúvida, tem o telefone dele no rodapé do vídeo e ligam. Pode vir. Vai lá, a gente tem o maior prazer de ter vocês lá como nossos companheiros, né? E só quem tá lá dentro, trabalhando no dia a dia, vendo como tá a situação dos nossos semelhantes, que vai ver o quanto que é bom. Ah, isso é verdade. Até uma das coisas, assim, que o Laios é marcante pra mim, é o chá. Aquele chá, a torta de maçã, aquilo é marcante. O chucrute. Os bolinhos, né? É, tem todas essas coisas, então, eu sempre... Há dois anos, né, que a gente tá segurando, não podendo fazer. Pois é, vai fazer logo. Mas vai acabar, logo, logo a gente vai fazer. Você vai ver. Muita coisa, muitas coisas boas. E já estive nesses chás das leuas. As leuas, domadoras. As domadoras. Domadoras. O leão são os... Não somos nós, né? Vocês homens. E elas são as domadoras. Legal isso, né, gente? Muito bom. Então, eu sempre estive ligado, assim, ao Laios, as coisas todas, os chás, o almoço, pra comer o chucrute. Gente, uma coisa boa. Como é que chama aquela comidinha que vai pé de porco, essas coisas? É... Asmen. 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 É coisa de alemão, não é? É, o joelho de porco defumado, né? O joelho de porco. Adoro isso. É por isso que eu falo do chucrute. Porque tem. No almoço, sabe? Mas é muito gostoso. Algo mais que você queira falar? Tamir, o que eu quero é repetir tudo de novo. Gente, por favor, nos ajude a ajudar o nosso próximo. Doe. Faz lá a sua cestinha. Coloca lá um quilo de alimento. Leva lá pra nós. Se você estiver no mercado no sábado, você vai ver alguém lá. A gente pensou, vou deixar o carrinho. Carrinho não. Fica o Wilson lá. Fica a Tamir. Fica o Carlos. Sempre. Oh, traz lá um quilinho. A pessoa acaba ajudando. A própria Cicred. Eu estava conversando com o Jax, né? O Jax. Ele falou, não, nós fizemos o dia C, né? Que é o dia da cooperativa. E ele falou, nós somos pra pôr do mercado. Então, gente, passa lá. Você vai ver alguém. Nos ajude. Ajude que, olha, eu tenho certeza que você vai ganhar em dobro. Amém. Tamiris, muito obrigado, tá? Por me dar essa oportunidade. Então, sábado, não vamos estar no mercado aí. Vamos estar na praça. Vamos fazer de tudo. Nós vamos dobrar a John Deere. Amém. E assim será. Depois, quando eu terminar toda essa campanha, nós voltamos a conversar com o Carlos pra ver como que foi tudo. Depois que ele tiver assim já, né? Quem que eles dobraram. Então, por que não? Fazer um apanhado de tudo e a gente levar isso até vocês. Pode ser, Carlos? Pode. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigado a você. Um beijo pra esposa. Mando sim. Beijo, Marcio. Tudo de chupão pra você. E a Silvia também. Beijão, Silvia. Eu vou para o comercial. Eu teria muitas outras coisas pra conversar com eles aqui. Essas duas pessoas encantadoras. Duas pessoas muito humanas que estão tão ligadas, tão engajadas com a... Com a assistência social. Vamos falar assim, né? Com o social da nossa cidade. E o Carlos, aí como gerente, ele não precisava estar fazendo nada disso também, né, Carlos? Mas ele abraçou a causa com o vice-presidente do Laios, com o presidente. Então, parabéns pra vocês dois. Obrigado. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém. E que nunca falte nada pra vocês. E muito menos para a EMA Máquinas, que está aí crescendo a passos largos, a cada dia que passa. Quem ajuda, Deus ajuda. Né, gente? Eu vou para o comercial e eu vou... Eu volto na minha cozinha.